A Anvisa discute nesta terça-feira a regulamentação sobre os procedimentos para importação e monitoramento das vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo Ministério da Saúde no âmbito da aliança global COVAX Facility para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do surto do novo coronavírus. A agência participa das discussões junto à Organização Mundial da Saúde e à Organização Pan-Americana da Saúde a respeito da análise das vacinas que estão no portfólio do COVAX Facility. A Anvisa também está presente no grupo criado pelo Ministério da Saúde para acompanhamento das atividades junto ao COVAX Facility. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.